No tag de volta aí galera, tenho informação exclusiva aí pra vocês, na verdade não tão exclusiva porque a informação é do Juliano Machado, né? Mas ele me trouxe essa informação hoje e acredito que no YouTube aqui seja a primeira pessoa que vai estar falando sobre. Hoje lá na Cubo Play Sports, onde eu fiz a transmissão aí juntamente ao Juliano Machado, ao Passarinho, ao Wagner Young, ao Lucão, né? O Lucão Daleno grave, então essa galera aí tava toda reunida, a gente tava cobrindo a Copa do Mundo. E o Juliano Machado me veio com a informação de um jogador que o Internacional, há um mês atrás, mais ou menos, há um tempo atrás, estava tentando negociar. Mas a informação que vem é que o Grêmio se meteu na negociação. E agora, no decorrer desses últimos dias, a gente não sabe a quantas andas se realmente o Grêmio vai tentar enviar uma proposta oficial para ele, que é o Federico Girotti. Isso mesmo, jogador aí que é considerado o novo Crespo. Então, este jogador, Federico Girotti, de 23 anos, poderia ser um nome para o Grêmio. O jogador lá do Talheres, ele foi reserva lá do Borré, no River Plate, e é uma ótima opção para servir aí no Grêmio. Então, este nome, que foi buscado pelo Grêmio, o próprio presidente do clube, confirmou para o Juliano Machado. Eu vou deixar aí na tela, para vocês assistirem, o trecho com as informações todas que o Juliano Machado trouxe. E logo na sequência, eu já falo sobre outro jogador que o Grêmio está praticamente com o contrato fechado. Ai, 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 vamos, Juliano. Juliano que trouxe uma informação aqui, e eu vou pedir para ele trazer mais detalhes. Ele trouxe uma informação exclusiva sobre o jogador que o Grêmio está tentando, o jogador que o Inter tentou, e agora o Grêmio está sondando. Não sei se rolou a oferta, conta um pouco para nós aí, Juliano. Olha, passarinho não, Notec, essa informação eu obtive há um mês atrás, mais ou menos, que o Inter tinha interesse no Girote, Girote, Girote. Oi, Juliano. E quando eu soube dessa informação, eu fui atrás do presidente Pagelis, que eu tenho uma boa relação desde a época do Cacique Medina. E o presidente Pagelis, o Andrés Fassi, me diz, o Inter não está mais interessado. E quem veio atrás dele foi o Grêmio de Porto Alegre. E a partir disso daí eu estou, ok, tranquilo, qualquer informação nova tu me traz. Ele falou, a única informação que eu posso te dar agora é que a gente quer 3 milhões de dólares. E a gente está conversando com o Grêmio por esse jogador. Olha a posição e idade desse jogador. Ele joga na posição que o Borré jogava no River Plate. Tanto que na época do River Plate, ele disputava a posição com o Borré. Em muitos momentos o Borré foi preterido ou o Borré não estava 100% do Girote jogando no lugar dele. E aí ele não teve uma sequência por lá. Ele era considerado novo crespo. E aí ele foi para o Tadjera. Seu só, seu novo, para o Lucão, para o Lucão. Então, Murizada, agora continuando, o outro jogador que é o Cristaldo. Está uma novela, mas pode apostar que o cara vai ser nosso. Aí tem um detalhezinho que pode ser superado, né? O detalhe que vai ser superado pelo Grêmio para conseguir contratar de vez o Cristaldo. O que é esse detalhe, Noteg? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, o Grêmio está muito próximo de confirmar a contratação do Cristaldo. O que está impedindo? São as garantias bancárias para o Huracan. Mas o que é isso, Noteg? Como assim? Então, os argentinos aguardam o envio da documentação para liberar a realização dos exames médicos do jogador. O Cristaldo, de 26 anos, postou, então, fotos em suas redes sociais curtindo as férias aqui em Florianópolis em alguns dias atrás, né? Já faz, acho que uma semana mais ou menos. E o jogador é um dos nomes que foi analisado pelo Departamento de Futebol do Grêmio, mesmo antes da vitória nas eleições presidenciais. O vice de futebol, Paulo Calef, e o diretor de futebol, Antônio Brum, trocam aí informações, né? Trocaram já conversas sobre esta negociação de que está muito avançada. Está muito avançada e que só restam, então, esses detalhes para o Grêmio, de fato, anunciar o jogador. A avaliação do Grêmio aí é de que o investimento de cerca de 18 milhões de reais, que será bancado com o auxílio de investidores, se justifica pela importância da posição e da carência de alternativas aí no mercado sul-americano em geral. Cristaldo, só para quem não sabe, foi um dos fenômenos da última temporada no futebol argentino. Em 41 jogos, marcou 17 gols e deu 17 assistências. Ele foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors em 2015. O meia rodou por clubes da Espanha e da Argentina antes de estourar, de fato, aí no Huracan. Então, o Cristaldo pode ser esse grande nome aí que deve ser anunciado. E o Michael, gurizada, o Michael é o seguinte. O Michael, que é o jogador que a gente sabe, jogou com o Renato Portaluppi, né? Jogou não, né? Foi treinado. Foi treinado pelo Renato. Está no Al-Rilau. E a situação é de que ele possa, sim, também vir para o Tricolor. Está no Tag, mas como assim? O Michael vai vir mesmo para o Grêmio? Cara, tudo indica que sim. Que o Michael seja um dos novos reforços para o Grêmio. Então, por conta, inclusive, né? Por conta dessa amizade, de ele ter gostado aí de ser treinado pelo Renato Portaluppi. Então, por isso, o Michael surge aí como um grande nome para o time do Tricolor de Porto Alegre. Porque, claro, tem todo aquele embrólio, né, com a FIFA, que é um dos principais assuntos hoje dos bastidores do Grêmio. É que o atacante, né, o Michael, que está lá no Al-Rilau, da Arábia Saudita, é um dos reforços que foi pedido. E está, né, em conversas aí com o Renato. E pode ser, sim, a grande contratação. Porém, o clube aí do Al-Rilau, lá do Oriente Médio, tem que resolver um problema com a FIFA. Em publicação no seu perfil no Twitter, o jornalista Jeremias Werneck, inclusive lá da Rádio Gaúcha, explicou a real situação do atacante de 26 anos. De acordo com ele, o Al-Rilau foi punido com o transfer ban da FIFA, que impede o clube de registrar novas contratações. A sanção, então, no entanto, não fala sobre venda dos jogadores. Então, como assim? O grande problema do Grêmio é que os árabes não estão vendo com bons olhos a possibilidade de perder o Michael, visto que ficariam com uma peça a menos no elenco. O Al-Rilau tenta resolver o problema na FIFA e aguarda uma resposta até o mês de dezembro. Caso esse problema seja resolvido, a negociação se dará como concretizada. É só isso que impede o Al-Rilau de negociar o Michael para o Grêmio. Beleza, gurizada? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. E não te esquece, tem camisa lá na NTG Imports para vocês comprar com cupom no tag, caso vocês não achem a camisa. Gurizada, vai lá. Chama no WhatsApp, chama no e-mail. Pede a tua camisa que eles têm qualquer camisa que vocês quiserem. Tamo junto? Valeu! Aquele abraço. Falou. Tchau, tchau.